Música Resumo dos livros de 1ª, 2ª e 3ª João. João Evangelista ou Apóstolo João, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, e além do Evangelho segundo João, também escreveu as três epístolas de João, 1, 2 e 3, e o livro do Apocalipse. As três epístolas fazem parte do Novo Testamento. Apesar do autor não se identificar diretamente, alguns pais da igreja, entre eles Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano, nomearam João como autor. As cartas teriam sido escritas nos anos finais da vida de João por volta de 80 e 95 d.C. 1ª João filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, 1ª João capítulo 2 versículo 1. O autor escreve essa carta direcionada aos cristãos, que estavam em risco de serem enganados por falsos mestres, Naquela época, obviamente, não havia um Novo Testamento completo, onde os crentes podiam consultar. O objetivo era estabelecer a verdade sobre questões relevantes, entre elas a identidade de Jesus Cristo, e com isso responder aos questionamentos dos crentes, fortalecendo a fé de toda a igreja. Além disso, João ressaltava que ser cristão, também significava admitir os próprios pecados, e pedir perdão a Deus, e que por meio do amor, e do respeito ao Senhor, convivendo em paz uns com os outros, o cristão conquistava um importante conhecimento, do que é viver de fato como servo de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, 1 João capítulo 1 versículo 9, E filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior, do que aquele que está no mundo, 1 João capítulo 4 versículo 4. 2 João. E o amor é este. Que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvisteis, que andeis nesse amor, 2 João capítulo 1 versículo 6. Os membros de uma igreja, onde o autor pede, que amem uns aos outros, e que tomem cuidado com certas doutrinas falsas, que estavam sendo espalhadas pelo mundo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho, 2 João capítulo 8 versículo 9. 3 João. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade, 3 João capítulo 1 versículo 4. Esta pequena epístola é dirigida a Gaio, dirigente de uma igreja. O autor elogia a Gaio, condena a oposição de Diótrefes. Um líder ditatorial à frente de uma das igrejas na província da Ásia, e seu comportamento estava desagradando por se opor a tudo, o que o apóstolo e o seu evangelho pregava. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal, não tem visto a Deus. 3 João capítulo 1 versículo 11, e fala bem, elogia o bom testemunho de Demetro. Música Música Legenda Adriana Zanotto